Ouro 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 Saco o preto e calça black Sapato white, móvel black Sem quem possa eu treinar back Não vou mudar o meu deck Todos fazem música, tão a brincar Querem voar tipo tec-dec Querem voar tipo easy-jet Querem subir rápido, jet-pack Sinta-lento, quero respeito I'm trying to go straight to the top Cause I'm a star with no love Trying to go straight to the top Cause I'm a star with no love Cause I'm a star with no love Acordo de manhã pra ir trabalhar A série já cansa Vivo tempo era ocupança Dinheiro não tem peso na balança 19 anos e não posso mudar Mas é uma mudança Viagens daqui pra ali para a França Com dinheiro quero ter aliança Tô a tentar criar um caminho A seguir o meu programinho Pro Belém mas não quero ter nenhum Quero tá na minha bem tranquilo Pro Belém mas não quero ter nenhum Só quero tá na minha bem tranquilo Casaco preto, calça, black Samato white, móvel, black Sei quem posso ter na back Não vou mudar o meu deck Todos fazem música, tão a brincar tipo tec-dec Querem voar tipo easy-jet Querem subir rápido, jet-pack Sem talento, quero respeito I'm trying to go straight to the top Cause I'm a star with no love Trying to go straight to the top Cause I'm a star with no love Cause I'm a star with no love Cause I'm a star with no love Eu vou tentar criar um caminho A seguir o meu programinho Pro problemas não quero ter nenhum Quero estar na minha, vai tranquilo? Usar com o preto calça black Sabato white como é black Sei que posso ir na bag Não vou mudar o meu tec Todos fazem música, tomam brincate com tec-tec Não querem voar, tipo exigente Querem subir rápido, trade back Sem talento, querem respec Não querem voar, tipo exigente Segreti ser recome Uma vez sumidas